Uma simulação de evacuação de escolas foi realizada em uma instituição de ensino na manhã desta terça-feira em Governador Valadares. O treinamento, que contou com o apoio de uma equipe do Corpo de Bombeiros, aliou a teoria à prática para a comunidade escolar. Alessandra Garcia e o Flávio Mota acompanharam a iniciativa e trouxeram a reportagem para a gente. Antes do treinamento na escola estadual Rotary Club iniciar, os militares avaliaram o espaço e as possíveis áreas de segurança e rotas de fuga. Sinalização concluída, os alunos foram para o auditório aprender a parte teórica, a primeira etapa do treinamento de evacuação das escolas, iniciada nesta semana pelo Corpo de Bombeiros de Governador Valadares. Os ensinamentos foram de maneira bem interativa e a criançada estava bem afiada. Concluída essa parte, hora da prática. Então até para se proteger, vocês vão agachar, agacha um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho só, de voz de estira-andar. A professora vai estar aqui, vocês vão sair, vão lá, vão lá, vão lá, agachadinho, está vendo? Vocês vão sair, vão sair, vão sair, até chegar lá, está bom? Beleza? A simulação de incêndio foi dentro das salas de aula, com muita fumaça que teria sido provocada pelo fogo numa lixeira. Sirenes de alerta avisavam do perigo e que o local precisava ser abandonado. Alunos e funcionários fugiam abaixados até uma área aberta onde estavam seguros, igualzinho orientado pelos bombeiros. O nosso foco aqui é na evacuação, a gente ter esse controle de público, esse controle quanto ao pânico e também de disseminar essa cultura de prevenção tão importante. Às vezes medidas tão básicas, de sinalização de emergência, iluminação de emergência, mas que de fato salvam vidas. Todo esse treinamento faz parte de um programa do Corpo de Bombeiros que está sendo implementado em todas as escolas públicas da nossa região. O foco aqui é ensinar como fazer em casos de incêndio para manter a segurança de todos, mas também como não entrar em pânico, o que também pode provocar muitas mortes. O evento incêndio em si, ele não é do maior dos problemas. Então, na escola aqui, ele pode começar muito pequeno, algo simples até de ser resolvido, mas a ideia de um pânico, né? De alguém gritando incêndio, fogo, ainda mais envolvendo reunião de público, crianças, esse pânico sim pode se tornar um grande problema, né? Então, crianças que saiam correndo, podem tropeçar, podem ser pisoteadas, podem ser imprensadas, né? Podem obstruir alguma passagem como uma porta, algo simples, né? Como uma porta fechada pode se tornar um grande problema. E agora que o susto, felizmente, de brincadeirinha, passou, ficaram os ensinamentos de coisa muito séria. Eu pensei que ia pegar, tipo assim, que ia fumaçar tudo, de verdade. Eu senti, eu estava muito nervosa, estava nervosa. Sei, sei muito. E como que você vai fazer? Abaixar, agachar e ir de mão dada com os colegas. Eu pensei que a escola ia pegar fogo. Eu já sei quando aconteceu o incêndio, eu vou fazer. Se tiver pessoas, é agachar, é agachar, pegar a mão do outro, assim, sair para algum lugar que não tem nada. Eu dei a mão para todo mundo. Aí a professora foi me guiando para o pátio e foi bem legal. Para mim, o maior ganho é a segurança, né? É uma prevenção e segurança para as crianças, para os professores, para os servidores. Nós nunca tivemos uma ação dessa, uma orientação. Então, eu acho que a aprendizagem de como se portar, do que fazer numa urgência, numa emergência, em caso de incêndio, é essencial. E para quem faltou a essa aula, a criançada explica bem qual o número que é preciso ligar em caso de perigo, além de colocar em prática todas essas medidas de segurança. Vocês ligaram qual o número que é, vamos ver? 1-9-3 1-9-3 Então, vamos ver.